XJ, XJ, Ninja, 636, 666 Cadê a galera? Eu estiquei tanto assim, gente? Falaram que você vinha, eu falei, vou dar um pau nessa XJ até hoje Vai dar pau Vamos lá Boa noite meninos, meninos e outros Fala galera, beleza? Tamo aí com a turma, estamos indo Cadê a galera? Eu estiquei tanto assim, gente? Estamos indo a um festival de food trucks Aqui na cidade Olha a galera aí Tá com dor na patinha? Valeu brother, abriu com a Maria de Lourdes Tchau 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 buraquinhos, buraquinhos E aí eu fiquei atrás do palhozinho, que não me deixa passar Não sei E tá trânsito né galera Tudo isso é pra ir no evento que estamos indo Ah tá, vou pegar a direita aqui Eu ia falar, cadê o Jardim? Ele tá aqui Não, eu tava procurando ele Não, eu vou pegar o Jardim E aí 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 Podia pôr aqui, ó Chama lá, podia pôr aqui, ó Desce Acho que liberaram a gente pra pôr aqui em cima da calçada aqui, ó Ah, pode crer É, vamos que vamos botar em cima da calçada as motocas É, vamos botar em cima da calçada Ok, vamos botar em cima da calçada É, vamos botar em cima da calçada Pronto galera, vamos chegando ali É, as motocas aí Nem sei se tá filmando ainda, mas deve tá É, acho que tá Cbzana aí, cb500, e1000, xj, xj, ninja, 636, x6, show de bola Tá filmando? Direitos autorais Tchau Tchau